O que é isso? Se você gostar de gostar do vídeo, o comentário é se você gostar de sugestão. Abonne-se para a notificação do canal e se inscreva no canal. A sociedade civil não dá parceiro crítico e processo de construção do Estado. O primeiro-ministro Tauro Matandroak afirma que a sociedade civil não existe um importante teve-se processo de desenvolvimento nacional que não se tornou para o povo para resolver o problema. Se o governo está no assunto e no discurso do retiro nacional entre a sociedade civil e o governo e o habitat, posto administrativo que ele cai no município do Balcão, Sábado. Tauro argumenta que se crítica a sociedade civil não pela acelera o processo de desenvolvimento não garante a governação dia e o futuro. O papel da sociedade civil não contribui para o papel bem comum depende da sociedade civil da velha colher. Existe o governo. Não é dia. com os companheiros não pode fazer isso. Isso é fogcro. E as pessoas chamando a governo em indivíduos, não é simpática os baixos ou não. O que, deus Bird μια. apela para o governo roto ato serviço a responsabilidade, não garante a transparência pública o dia não é pela livre-se acto corrupção. E não acontece a aprovação da lei CAC. E o parlamento, depois de dez anos, primeira vez, o parlamento foi de dar a prova da lei CAC. Não é tudo isso. O primeiro-ministro está na cadeia. O governante está na sala, está na cadeia. Está na responsabilidade. Para ser a atenção, quando gerem bens públicos, não é apenas o princípio de governança, mas a responsabilidade é muito importante, sim. Presidente da Comissão Organizadora do Retiro Nacional, Elisabeth Lino Araúz Moçateten, lhe disse a atividade de retiro, comandante de Sira e a área rural, pela Rato, a preocupação com a estrada, educação, saúde, agricultura, na infraestrutura básica do Sira-Seleu-Tan, Sira-Seleu-Ceça. O evento importante, durante a sociedade civil, nunca houve um diálogo direto com a sua excelência, primeiro-ministro. Com a oportunidade, eu vou gerar a sua excelência pronta para participar, então, eu tenho orgulho pela minha preparação para o diálogo. Participei do Retiro Nacional, Presidente da Autoridade do Município Bocão, Comandante Penitente do Município Bocão, Superintendente Seif Armando Monteiro, no Membro-Governo, no Parlamento Nacional Balum. Na plan se ver, Justiniano Nano, Xiemen.